Música Não tá mostrando Bem bonita, essa mole é linda Mô, pega aquela flor pra me tirar foto Aquela flor ali, coitadinha da flor, gente Ai que dó Mas ela é tão bonita Que eu vou querer, né, pra tirar uma fotinha bem massa Claro, óbvio Vai, vou pegar a flor pra mim Aquela flor ali, vai Vai lá, não, não vou ficar aqui esperando Nunca ouvi falar desse lugar Meu Deus, que cara é essa Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos indo pra Aracaju Olha a bonitinha ali, ó Não sei qual é maior, se é a cara dela ou a flor E aí, pessoal Pessoal, estamos agora A gente deu uma... Isso é ridícula Tô brincando A sua mulher é feia, né? E estamos aqui agora em Baçaí A gente deu uma paradinha pra almoçar Pra comer, bater... Ó pra aqui Ó É Barrigão A bonitinha parece que tá comendo por dois E aí, pessoal A gente vai mostrar um pouco da nossa viagem pra vocês Meu Deus, essa flor é enorme É, por isso que você tá falando É enorme Mas eu não sei o que é maior, né? O que é maior? Sua cabeça, seu nariz Que é grande Gosto de hipopótamo Ah, vai começar A gente vai morar junto É pra parar com isso, vô Com essa esculhambação, vô Tá certo Aqui, pessoal No restaurante aqui, Aracaju E em Baçaí Olha a bonitinha lá Fui, moça Estamos indo, pessoal Tá bom Tá bom Tá bom Tá com medo Ai, você inventou Agora aí, ó Tá falando suada Pessoal, chegamos Chegamos, bebê Ela acompanhou tudo Já discutiram os dois Um querendo comprar uma coisa Um querendo comprar outra E aí, chegamos A gente tá tentando arrumar as coisas Vamos arrumar devagarzinho Computador Aqui é o quarto Ainda vai arrumar as coisas A gente tá comprando as coisas devagarzinho Não, de novo Fala a verdade Tá comprando bem devagarzinho Brincando, pessoal A gente vai comprar as coisas simples As coisas essenciais Já comprou um fogão Já comprou a geladeira A geladeira eu ganhei do meu patrão Estamos em Aracaju, pessoal Saímos de Salvador Não trouxemos nada de lá pra cá Esse aqui é o nosso banheirinho A gente ainda tá arrumando E tal A gente tá morando num prédio Não, essa casa vai ficar bonita Vai ficar chique Chique Você já vendo ela Ela vai ficar chique Chique A gente vai fazer o blog também A gente vai fazer o blog também Mostrando a gente A gente indo no mercado Amanhã não quer que eu mostre Que a gente vai dormir no chão Esses dias Brincando, pessoal Amanhã a gente vai lá Porque como a gente chegou agora A gente comprou A gente já comprou o notificador Estorradeira E o ventilador E comprei o ventilador também A gente tá arrumando tudo, né, pessoal? Porque a gente chegou agora Tá tudo fechado E aqui fechamos mais cedo Do que a gente esperava E olha eles ali, ó Claro, meu filho eu trouxe E a guarda, hein? Bom, papeiros É, a gente vem pra pegar E aí, pessoal Viemos aqui no supermercado Agora vem a sua parte do álcool A gente não vai pegar nada Não, pô, sempre nada A Belém já tá falando Mesmo repetindo, né? Foi sua história de álcool Vamos aqui agora Comprar Algumas coisas Isso aí, meu Rapaz, eu tô de garrafa de vidro É, pessoal A vida de quem muda Sai de outro estado É isso aí Quando a pessoa sai de outro estado Não traz nada E a vida é essa aí mesmo E aí, pessoal Cheguei aqui agora A água tá enjoada Vou fazer Vou arrumar aqui agora Arrumar o ventilador Que a gente comprou Vamos no mercado Vamos no mercado Compramos água O mantimento mesmo Que a gente tá precisando Como é o nosso primeiro dia, né? Aí a bonitinha Tá arrumando a cozinha lá Guardando as coisas Que ela comprou no mercado E eu vou arrumar o ventilador Ela já quebrou o celular Vamos ver Vamos ver se ele tá funcionando A gente tá aí A comida tem suco Deixa pronto É comida pronta Esquenta e come Manda a sala de geral É um helicópterozinho de casa Só depois de muito trabalho Já arrumamos algumas coisas A bonita da mãe tá ali Porque ela não faz nada A bonita da Erika Tá aqui dando grão de tudo A bebezinha Bem linda Estamos aqui Quanto é bonitinha Tá arrumando Passando o pano lá Porque o seu pé tá preto Mostra o seu pé Não, você limpou Não tava assim Tava podre Quem viu no Instagram Viu Passe o pano direito aí Peraí, viu? Passe o pano direito aí Isso aí Faça o que eu mando Mas é que sou eu É o que? Mas você tá trabalhando De novo Vai conchegar ela tudo Vai, vai, vai Conchegar ela tudo Bota uma banha, rapaz Não, a gente não vai almoçar A gente vai almoçar, tia Tá se achando, né, B? Você vai tomar banho Gente, eu tô aqui Que nem uma maluca, né Estamos lá Com o segundo dia Agora a gente vai tomar um Agora não Eu vou tomar um banho Que eu vou sair com o tia Porque Júlio foi trabalhar Minha pele está acabada Está oleosa E tomar um banho Que eu vou no centro Gente, acabei esquecendo O celular na mão de Júlio E eu não levei o celular Lá pro centro Que eu ia mostrar pra vocês Que é de Salvador Como era o centro Pessoal, estamos no Primeiro dia da nossa mansão Segundo Se o primeiro foi ontem É A Guti tinha toda preparada Antes foi na rua A gente não deu pra gravar Porque eu esqueci o celular Na mão de Júlio Mas na hora que eu peguei o carro Eu acabei esquecendo Que eu fui na rua Com a tia Comprar as coisas pra dentro de casa Como é lá o centro de Aracaju Gente Fala aí, tia Muito lindo Deixa eu tirar aqui essa zoada É muito lindo Muito organizado Gente, é fantástico É uma cidade modelo Amei Venham Entraga mais gente Estou fazendo propaganda Da cidade de Aracaju Porque é linda demais É um exemplo de comércio Fantástico Lindo demais Está na hora de Salvador, né mãe? A pãe, tia Vai deixar? A me humilhando A galera vai deixar? A me humilhando A gente comprou o sofá Só que a gente botou o fosso Vai lindo Da cor que eu queria Amor A gente já mostra o sofá pra vocês Amanhã? Vai mostrar amanhã mesmo? É E a gente vai mostrar agora Uma parte depois A gente pintando a casa Pra vocês verem E queremos que vocês voltem Na cor que vocês querem na casa Pra vocês Olha Não ligue pra esse coxão não Porque esse coxão é velho Né? Tem um banheiro Bem bonitinho Eu vou dar um jeito nesse banheiro Tem a cozinha Que eu também vou dar um jeito nessa cozinha Vou dar um jeito Vocês vai ver A sala mesmo Ela vai ficar linda Que eu vou ajeitar ela Toda O guarda-roupa acabou de chegar Tem um quarto que tá uma bagunça Que eu não vou nem mostrar A parte que está no chão Aí eu vou ajeitar a casa toda Vai ficar bem linda Vocês vai ver Vocês vai ver Vai ficar uma coisa mais linda Eu tô vendo aqui Né, gente O que eu vou fazer na cozinha Porque Já é bonitinha, né Com esses pisos assim, né Mas eu tô vendo O que eu vou fazer ainda Como hoje é sábado, né, gente O boneco sai cedo do trabalho Ó a tia aí Segurando B fez a mesa Do computador Não tá pronta ainda Tá sujado Mas ele vai passar o paninho Fala aí, B, vá E aí, B Tá olhando aqui, né É, quando tiver tudo pronto Eu mostro pra vocês Menino apressado Nem limpou o vidro, né Ele já foi botando O PC E ainda tá secando, ó Ele já foi botando Deixa eu ver, deixa Olha Mezinha que bebê fez Olha aí, tia Tá se achando Só que minha pinteadeira Vai tomar parte de tudo Porque ela é grande É grande? Ela é Se eu comprar O negócio é que fica do lado, né Mas O que você achou, né Você comprou um PC Gamer Vai pra... Já tá comprando Ah, mas você se acha, né, B As bonitinhas vão forrar As bonitinhas vão forrar nossa cama A cama nova que chegou A cama nova que chegou O bebê Atei, você se quer gravar um sofá ontem, viu Ah, é, mandou só gravar Não for o outro E não for Ah, mas ela é bastante, tia Não faz 安ão Não faz Não faz É maior que a cama Amor, velho Vocês já não percebem que você é maior que a cama Hein? É de casal ainda Tia, olha a cama Chegou Chegou Como é linda Depois eu vou comprar uma cabeceira Aí o Junior botou ali o PC Vou dar um jeito, não vai ficar assim Né, bebê? Todo pintado A gente vai pintar a casa ainda Tava dando uns retoques Mas eu vou pintar Vai ficar lindo, você vai ver Isso ainda é pouco E aí pessoal Chegamos ao fim Se vocês quiserem mais vlog A gente mostra, a gente também vai fazer o tour pela casa Meu Deus, meu, tá feio E aí pessoal Tava terminando de dar uns retoquezinhos na casa A gente não pintou a casa ainda A gente vai pintar A gente não pintou, mas já deu uma retocada Em algumas manchinhas que tava Eu fiz uma mesinha de computador de vidro Olha nosso quartinho como tá ficando Vai dar, vai ficar lindo Vai ficar babado Vai ficar tudo lindo pessoal Vai chegar o guarda-roupa pra gente botar Já chegou Olha lá o guarda-roupa Já chegou o guarda-roupa O sofá você não mostrou Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora que a gente tá morando junto Vamos postar muito mais Eu vou comprar uma fada branca e cinza Olha só fazer de ver Depois a gente vai mostrar mais pessoal Olha a bonitinha Eu não penso que nem é gringa Um beijo pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau